O Lula tem razão, quando critica e até ataca os militares por terem estes não só apoiado, como se engajado completamente naquela aventura golpista do Jair Bolsonaro. Agora ele precisa também ter cuidado que sem as forças armadas ele não vai conseguir governar bem o país. Daí a necessidade dele ter uma certa dose de medida no controle e na convivência com os militares. A gente vai tentar desenvolver essa tese. Então é bom que se diga inicialmente que o Lula está coberto de razão, porque sobram provas da presença constante ali do DNA dos militares no golpe bolsonarista. Vejamos aqui este material da Folha. É assinado por três importantes jornalistas, Matheus Peixeira, Mariana Holanda e Renato Machado. Então fala que Lula expõe desconfiança com segurança no Planalto. E diz que forças armadas não são poder moderador. O presidente diz que o papel militar está definido na Constituição e que não é como pensam que são. O que é esse poder moderador? O poder moderador é aquele poder que está justamente acima das instituições. Ou seja, poder executivo exercido pelo presidente eleito diretamente, pelo voto universal, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Legislativo, que é o Congresso Nacional, constituído da Câmara e do Senado, também eleitos diretamente pelo povo. Então o poder moderador estaria acima desses três poderes. E porque são militares, ou seja, as armas podem tudo e decidir tudo. Não está nada definido na Constituição. Muito pelo contrário, dizem numa redação ali marota que a Constituição assegura o papel das Forças Armadas na defesa das instituições. Aí está muito longe de ser o poder moderador, que na realidade já existiu no Brasil, que era o poder do imperador. Mas só que o imperador, e não eram os militares, né? O imperador era ali um regime absolutista e ele decidia tudo. O que é que ele fazia? Quando o Congresso, no caso a Câmara e o Senado, não agiam de acordo com o que pretendia o imperador, ele simplesmente dissolvia e aquilo era assegurado porque estava na letra da Constituição. Não existe mais isso. Agora aí, as argumentações do presidente, muito bem colocadas nessa matéria da Folha de São Paulo. Eu depois vou discorrer, não só dando razão ao presidente, mas como também mostrando que materialmente, fisicamente e na prática, praticamente, um presidente da República, ainda que eleito pelo povo e tendo o apoio, não é, de grandes, apoio internacional principalmente, ele não vai conseguir governar sem umas Forças Armadas adequadas à política de governo. E aí sim, aí é que precisa muita inteligência. E isso sobra o Lula, não é, isso que eu quero advertir aqui nesse pequeno e modesto vídeo, por sinal. Então vamos ver aqui primeiro as razões do presidente. O que é que ele diz? Eu estou esperando a poeira baixar. Eu quero ver todas as fitas gravadas dentro da Suprema Corte, né? Ali a gente viu o que virou, né, o Supremo Tribunal Federal, depois daquele ataque sórdido, né, as suas instalações dentro do palácio. Teve muita gente, muito agente, agente público no caso, conivente, ou seja, colaborando com aquilo. Teve gente da PM, quer dizer, Polícia Militar, conivente. Tem muita gente, muita gente das Forças Armadas, aqui de dentro, dentro do palácio, coniventes. Eu estou convencido de que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para essa gente entrar, porque não tem porta quebrada. Ou seja, alguém facilitou a entrada deles aqui no Palácio do Planalto. O presidente ali, já instalado, né, depois de reconstruir grande parte daquela quebradeira ali, e fez em tempo rápido, mostrando que, inclusive, o golpe, né, na forma como foi dado, não tinha razão de ser, e muito menos condições, de progredir ou de se consolidar. E agora, por que é que eu falo na importância das Forças Armadas? Por favor, não vão me chamar de militarista, não. Eu convivi com homens, né, com homens com grande tradição de popularidade, tanto homens da direita como da esquerda. Convivi bastante com o Leonel Brizolo, né, que entendia muito de golpe, inclusive porque tinha ganho, né, tinha derrotado um golpe militar quando era governador, em 1961, do Rio Grande do Sul. Convivi também com o Paulo Brossar, que foi ministro da Justiça, presidente do Supremo Tribunal Federal, e era homem de direita. Ele sempre dizia que dificilmente se governa um país como o Brasil sem os militares, sem o engajamento dos militares. O Lula sabe muito bem disso, porque ele conviveu muito bem nos seus dois governos. E, inclusive, depois da perseguição que ele sofreu e que acabou na prisão, inclusive daquele general, né, do general do Twitter, que fez lá um Twitter, ameaçando o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, naquela época, se curvou à ameaça do tal general. Agora é importante que o presidente tenha essa realidade de frente de si. É o caso, por exemplo, do presidente do México, o López Obrador, que é um homem, né, um homem de esquerda, um grande administrador, mas que entendeu desde o início de seu governo que, se não fosse o engajamento das Forças Armadas, ele ali pegou o Exército para construir toda aquela obra que ele está fazendo, né, que vai ter de refinarias um novo aeroporto e o tal do trem Maia, né, que praticamente rasga o México com aquela ferrovia, que é uma obra, uma obra quase que ciclóptica em termos atuais. Ele não conseguiria fazer aquilo sem os militares. Seja com o profissionalismo militar na área de engenharia, que é importantíssimo. Os nossos militares também são muito bons nessa matéria. Seja também na área de segurança. O que é que o López Obrador fez, por exemplo, naquela refinaria de Duas Bocas, muito perto ali do mar, o que é que ele fez? Ele se aproximou da Marinha e a Marinha estava lá garantindo aquela obra. Por quê? Ora, uma obra daquela, só para vocês terem uma ideia, ela vai fornecer nada menos do que 320 mil litros, litros não, barris de gasolina por dia, depois de inaugurada. Isso vai ser inaugurado a tempo de dois ou três meses, no máximo, estaria aquela obra. Mas se ela não tivesse a garantia da Marinha, ia sofrer o quê? Ia sofrer sabotagem. E a sabotagem da direita é muito forte, como a gente sabe. Eles ficam explodindo aí, torres de energia elétrica. Vivem incendiando escolas, como ocorreu lá ali na Venezuela, que é um caso à parte, a Venezuela soube, o regime soube se defender, através também do engajamento militar, mas principalmente aí uma questão diferente, uma coisa diferente daqui do Brasil, eles têm militância a ponto de evitar qualquer tipo de sabotagem. Militância que eles colocam na rua, inclusive uma militância armada, com aquelas milícias, que não confundir com as milícias brasileiras, mas que estão ali, são mais de três milhões de homens, em posição de sentido, posição de armas, de armas na mão, para defender o regime. O que é muito diferente do que ocorre, e também da tradição, e da índole brasileira, que é mais pacífica. Então, dito isso, aqui no Brasil, a gente tem tradição de presidentes, que foram altamente populares. Exemplo do Getúlio Vargas, em 1954, que não pôde continuar no governo, ele foi obrigado a se licenciar, que no caso era uma renúncia branca, jamais voltaria ao cargo. E como ele se recusou a fazer isso? Ele foi obrigado a se suicidar, para dar, inclusive, o exemplo, que se tornou histórico, que se ali realmente ele deu a vida pela pátria. Mas também não serviu de muita coisa, porque assumiu o seu vice, que estava com a conspiração. E a conspiração, a gente sabe que era militar, mas era também, tinha o poder econômico a seu favor. E por isso é que deu certo. E o Getúlio, com toda aquela multidão, que o seu enterro produziu nas ruas do Rio de Janeiro, Porto Alegre e muitas outras capitais, não foram capazes de conter o golpe. O mesmo se diria do João Goulart, que quase foi derrubado por um piparote em 1964. João Goulart, sim, o vice-presidente, que foi eleito com Jânio Quadros, na época era possível, ter um presidente de direita e um vice de esquerda. E o João Goulart tentou fazer também um governo popular. Mas também caiu justamente pela falta de apoio militar. Então, o que eu quero dizer aqui é que o Lula tem razão. Ele, inclusive, ao confirmar seu ministro da Defesa, transmitiu ali também um outro gesto de sabedoria política. porque o José Múcio Monteiro é um homem conservador. Dizem que de direita, mas eu acho que dificilmente se classificaria nessa corrente direitista. Como assegura o próprio ex-ministro da Defesa e ex-presidente da Câmara, o deputado Aldo Rebilo, que ele tem aí falado largamente sobre a necessidade de o governo popular atual ter de de dosar suas medidas e também de conter os seus radicais para entender o processo que o Brasil vive. Então, qual é o processo que o Brasil vive? É essa anarquia militar que só será resolvida com muita paciência e com muita sabedoria. Eu volto a dizer que o Lula tem isso de sobra. E o Lula fala também da sua competência tanto como chefe de Estado como também da sua visão política, inclusive falando sobre a situação do ministro José Monteiro, que está aí sob ataques da ala mais radical do PT que quer ver fora. Que é um erro, não é? É um erro porque você demitiu o ministro desse, como é que vai ser a... como é que vai ser o diálogo com as forças armadas? Vai botar quem no lugar? O mais radical? E com... E no que isso pode dar? Claro que em mais confusão e mais contra-pressões. Então o que diz o Lula? Quem coloca ministro e tira ministro é o presidente da república. O Zé Lúcio fui eu quem trouxe para cá. Ele vai continuar sendo meu ministro porque eu confio nele. Se eu tiver que tirar cada ministro a hora que ele comete um erro, sabe, vai ser a maior rotatividade de mão de obra da história do Brasil. Todos nós cometemos erros. Zé Lúcio vai continuar completou. Aí ele demonstra também a autoridade. Demonstra a autoridade em relação a sua turma lá, que precisa ser apaziguada. como também revela a visão histórica do papel do ministro que é importante nesse momento. Pode ser até que um dia ele tenha que venha trocar, mas não exatamente agora, porque agora é justamente o Zé Lúcio que vai fazer esse papel ali de reaproximação do presidente com as suas forças armadas. E uma palavra final. É possível a reaproximação do presidente com as forças armadas? Não estariam mais forças armadas muito envenenadas pelo tal do antipetismo? Isso aí também é uma ficção que foi inventada justamente por aquelas forças que não são exatamente militares, mas são principalmente de direita e forças econômicas que obrigaram ao golpe contra Dilma Rousseff e em seguida a instalação de um governo militar político que foi aquele do Michel Temer. O Temer acabou com aquela história de Elion garantia da lei e da ordem que segundo aqui o Lula seria entregar o governo todo a um militar que iria garantir ou supervisionar essa GL garantia da lei da ordem GLO e o presidente ficaria por trás que nem ficou o pobre do Temer ali sem mandar nada e sendo não só dirigido como também controlado pelas forças militares e principalmente econômicas. Então aqui para finalizar esse vídeo é possível sim essa reaproximação porque tem exemplos históricos aí e principalmente tem muita a realidade brasileira ela impõe nesse momento esse tipo de convivência que é fundamental para a existência e inclusive a solidificação a consolidação de um governo que se diz popular mas que também tenha o seu conteúdo ali de frente ampla que precisa contentar tanto a gregos quanto a troianos absorções a lúc o o a o o o o o o o o o